E aí meus amigos, Alexandre Leps aqui trazendo pra vocês mais um vídeo com boas notícias. Finalmente temos a data oficial do lançamento da expansão Sunbreak de Monster Hunter Rise para os consoles Playstation, Xbox e também Game Pass, beleza? É sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje, já temos preço também. E eu vou explicar pra quem não entende do que se trata essa expansão. Ok, se você caiu de paraquedas por aqui, esse canal tem um foco enorme em Monster Hunter e eu cubro outros jogos também, Action RPGs, Souls-like, por aí vai. Se você curte esse gênero, é bem provável que você vá gostar desse canal. Então fica o convite pra se inscrever. Lembrando que em comemoração a essa data que a gente tem da expansão Sunbreak, eu abri aí um novo sorteio pra galera, beleza? De Monster Hunter, inclusive a expansão está no sorteio também. Na verdade, eu deixo em aberto lá, vocês escolhem o que vocês quiserem, tá? Mesmo que você já tenha jogado, é uma oportunidade de presentear um amigo, né? Uma pessoa que pode conhecer a franquia Monster Hunter, então participem. Eu vou deixar o link com as regras aí na descrição. E o convite pro nosso servidor do Discord também, se junte lá, porque muita gente precisa da sua ajuda aí nas jogatinas multiplayer, nas caçadas, beleza? Link do Discord na descrição também. Pois bem, meus amigos, a gente fez a cobertura do Capcom Spotlight lá no meu canal da Twitch, o LapsTV. Se vocês não acompanham, convido vocês pra participarem, tá? E pude fazer também uma mesa redonda com outros Capcom Creators, né? Criadores de conteúdo aí que fazem parte da Capcom Creators Latam, né? Aqui da América Latina. Foi bem da hora, a gente trocou uma ideia sobre o Capcom Spotlight. Que, pra quem não sabe, foi um evento que rolou, trazendo aí as últimas notícias da Capcom, né? Dos jogos agora para o mês de março e também para os próximos meses. O que incluiu, né? O Monster Hunter Rise Sunbreak, a expansão Sunbreak aí, que agora está chegando nos consoles PS4, PS5, Xbox Series S, Xbox normal, Game Pass e PC Game Pass, tá? E já era esperado que durante o Capcom Spotlight a gente fosse receber a data oficial, tá? Isso aconteceu. E a gente ganhou essa data. Então, o jogo vai estar chegando no dia 28 de abril de 2023, ok? Então, estamos aqui em 10 de março, quando esse vídeo está sendo gravado, né? Temos aí, mais ou menos, um mês e 20 dias até a chegada da expansão. Dá tempo de você se preparar para essa expansão, ok? Pra quem não sabe do que se trata uma expansão de Monster Hunter, e sim, tem muita gente que está chegando na franquia pela primeira vez, não entende esse conceito das expansões, ok? Basicamente, os jogos base de Monster Hunter, eles vão até um nível de dificuldade do rank elevado, tá? E geralmente, as expansões mais recentes, né? Elas trazem toda uma nova história. Então, você vai aqui no Sunbreak, você vai ter uma história completamente nova, tá? Novas regiões, novos mapas vão ser acrescentados aí ao seu jogo. E fique tranquilo, todo o progresso que você fez no jogo base é levado para a expansão, tá? Normal, normal. Seu save está intacto aí. É literalmente o conceito de uma expansão. Todo o seu jogo que está aí, ele vai receber um conteúdo novo adicionado a ele. Aí, vai aparecer um NPC lá, conversando com você, e falando de uma nova região, né? Iniciando uma nova história. Basicamente, é assim que funciona, tá? Então, a partir do momento que você comprar a expansão, e ela estiver disponível para você, vai aparecer um NPC para você conversar lá na vila, e ela já vai te levar para... Já vai começar a nova história, né? Em um determinado momento, vai te levar para a nova região, ok? E aí sim, você vai progredindo nessa nova história e vai fazendo o conteúdo da expansão, tá? E, basicamente, o que você pode esperar, então, dessa expansão? Além dos novos locais no mapa, as armas, elas ganham novos movimentos, tá? Então, você vai desbloquear novos movimentos das armas, à medida que você vai progredindo pela história, vai liberar novas habilidades, ali, onde você faz aquele... Sweet Skills, né? Onde você escolhe quais habilidades vão ficar setadas para a sua arma. Pois é. Sunbreak vai liberar novos movimentos para todas as armas, tá? O que muda a forma de jogar completamente de várias armas, tá? Longsword, que é a queridinha da galera mesmo, tem uma pinca de movimentos que, se você não quiser jogar no formato que você jogava no jogo base, muda completamente a sua forma de jogar, tá? Na expansão. E... O preço, pessoal, já saiu também. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco, tá? O nível de dificuldade, para quem não está acostumado, vai ser o nível Rank Mestre. Então, no jogo base, você tem o Rank elevado, na expansão, Rank Mestre. Tá? E, de fato, é uma mudança de dificuldade? Sim, é uma mudança de dificuldade bem considerável, tá? Os moços ficam muito mais rápidos, a inteligência artificial deles é refinada, tá? Eles ganham alguns movimentos novos também, então, se você achou que já tinha acostumado com aquele padrão, ele vai e lança um movimento diferente que você não conhecia, te pega de surpresa. Teostra, que o diga? Se o Teostra já era o cão chupando manga no jogo base, vocês vão ver quando vocês enfrentarem ele na expansão Sunbreak, tá? O buraco é mais embaixo. Uma dificuldade muito boa, muito interessante, eu adorei quando eu fiz a expansão Sunbreak pela primeira vez. Inclusive, tem um detonado aqui de Switch Axie, que a Switch Axie na expansão Sunbreak ficou incrível, tá? Quem quiser acompanhar, quem quiser seguir a progressão que eu fiz do Switch Axie na expansão, eu fiz com a maior calma do mundo, fazendo a progressão da arma para cada monstro que eu enfrentei, tá bom? Foi bem da hora, o detonado tá bem completinho aí da expansão. Já fica a dica para quem quiser fazer a expansão acompanhando, né? Uma progressão de personagem usando o Switch Axie, que é uma arma incrível na expansão. Dá uma olhadinha nesse detonado quando vocês forem jogar. Outra dica, ontem saiu um vídeo aqui no canal com dicas de preparação para a expansão. Então, se você ainda está dormindo no ponto, ainda tem um mês e meio aí para correr atrás e deixar o seu save preparado, porque o buraco é mais embaixo, tá? Então, corre atrás, prepara o seu save, deixa tudo pronto para encarar o desafio dessa expansão, beleza? Dá uma olhadinha nesse vídeo de ontem. E um dia anterior ainda saiu um outro vídeo de discussão, um debate sobre o futuro de Monster Hunter. É um mundo aberto? Dá uma olhada nesse vídeo que ficou bem da hora também. Acho que vocês vão curtir. Eu quero saber a opinião de vocês sobre esse tema, beleza? Então, pessoal, a expansão aí, para quem curtiu o jogo base, cumprem. A expansão é muito boa, muito boa mesmo. Tem mais conteúdo que o jogo base, tá? Para quem está por fora de como funciona a Monster Hunter, a expansão Sunbreak tem mais conteúdo que o jogo base. Tem novos monstros incríveis. Um endgame muito interessante, que vai te render boas horas aí para você que curte customizar a build, melhorar o seu tempo, fazer personagem com várias armas diferentes. Tem bastante coisa para você fazer aí nesse endgame, tá bom? E basicamente é isso, né? Deixa eu mostrar para vocês o preço aqui, porque o preço assusta, tá? O preço assusta. Olha só. Esse aqui é o preço base, né? Aproveitem. Quem não jogou ainda Monster Hunter Rise base, corre. Essa é a hora. R$92 é um preço muito justo para o que esse jogo oferece, tá? É uma forma de você já entrar na franquia, entrar muito bem, começar muito bem na franquia e já se preparar para jogar a expansão também. Dá tempo de se preparar se você começar agora. E é um ótimo jogo para você começar e já se preparar para um futuro jogo que deve ter um anúncio ainda esse ano, né? Lá para o Tóquio Game Show por aí. Beleza? Mas esse aqui é o preço promocional que está rolando tanto no PlayStation como no Xbox, tá? R$92. Aproveitem. Preço muito bom. Aí, o preço da expansão está R$193,50. A galera assustou. Eu comentei. A Capcom não vai cobrar barato nessa expansão. A expansão tem mais conteúdo que o jogo base, né? É uma expansão muito, muito interessante. E, né, pessoal? Não tem muito para onde correr. Está caro. Muita gente provavelmente não vai comprar no lançamento, né? Deve esperar uma promoção. Mas eu adianto para vocês o seguinte. Qual que é o formato de trabalho da Capcom? Geralmente, eles deixam... Eles fazem uma promoção muito boa no jogo base. E a expansão, ela tende a ficar num preço maior ao longo do tempo, tá? Se você olhar para o Monster Hunter World base, hoje ele tem promoções muito boas. Mas, geralmente, a expansão Iceborne, ele não baixa de R$120. Muito raro. Se abaixou, foi em algum momento, mas, geralmente, a Capcom mantém ele em R$120 agora e não arreda o pé. Até porque é uma expansão incrível, a expansão Iceborne. E eu entendo ela manter esse preço porque, literalmente, vale o preço, né? Sunbreak, não sei como é que vai funcionar. Ah, talvez valha a pena esperar um tempinho para ver se a galera que não quer comprar no lançamento, quer esperar um pouquinho para ver se vai ganhar promoção. Eu acho que vai rolar uma promoçãozinha assim, em cima desses R$193 aí, né? A gente teve a promoção do Rise Base com um mês de lançado. Pode ser que role a mesma coisa com o Sunbreak. Depois de um mês aí, já role a primeira promoção. Então, para quem tem paciência, se esperar um mês, provavelmente vai conseguir um preço promocional. Imagino que eles vão fazer uma promoção e vão manter aquele preço da promoção, da primeira promoção, por um bom tempo, tá? Até ter uma segunda promoção. A tendência é essa. Promoção muito boa no jogo base, um preço um pouco alto, mas ainda promocional na expansão. Mas o preço da expansão costuma se manter num patamar que a Capcom coloca e fica lá por muito tempo, tá? Naquela faixa. Geralmente ela oferece mais promoção no jogo base para a galera começar, né? E aí curtir o conteúdo e aí vai querer jogar a expansão. Basicamente é assim que funciona, não à toa. O jogo está no Game Pass, né? Ah, o jogo base não ganha em pés e agora a galera vai ter que comprar a expansão Sunbreak no Xbox também. Que está ao mesmo preço do PlayStation, tá? 193. No PlayStation está 193,50. No Xbox está 193. Fechadinho. Beleza, pessoal? Então é isso. Dia 28 de abril. Eu não sei como eu vou fazer, galera. Não está fácil. O que que rola? A gente vai ter três jogos nesse período aí. Para mim como criador de conteúdo, né? O que eu vou tentar fazer agora é postar algumas builds. Que ainda faltam de algumas armas do jogo base que eu não postei na nossa playlist de endgame do jogo base. E aí eu vou começar a postar conteúdo para vocês de Sunbreak, para vocês poderem aproveitar, né? Assim que a expansão chegar. Mas os vídeos das conquistas de troféus do Sunbreak vai ser complicado, né? De fazer o conteúdo porque a gente vai ter o Zelda, que é um jogo que eu estou aguardando muito. Em maio, a gente vai ter o Atlas Fallen também, né? E o Sunbreak, os três jogos, os três jogos um colado no outro. Eu não sei como eu vou fazer. Eu acho que eu não vou dormir nesses meses aí, tá? Vai ser complicado porque eu quero criar conteúdo para vocês do Sunbreak. Vou fazer conteúdo do Atlas Fallen. Vou fazer conteúdo do Zelda para o meu outro canal. Quem não conhece é o canal de Nintendo. Let's Go. Beleza, pessoal? Mas é isso. Estou feliz para caramba. Feliz por vocês. Feliz por mim também, que vou novamente jogar a expansão Sunbreak. Ainda vou pensar com que arma eu vou jogar a expansão. Inclusive, não sei se vocês têm interesse em ver um novo detonado da expansão, né? Eu já tenho aí de Sweet Axe, mas dependendo da arma que eu jogar, eu posso fazer um detonado de progressão dessa arma também. Agora, jogando no meu save do PS5, né? A expansão Sunbreak. De repente, eu vou postando aí para vocês também esse detonado, tá bom? Mas é isso. Estou muito feliz. Espero que vocês estejam felizes também, animados aí para essa expansão. Deixe aí nos comentários, tá? Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar a sua avaliação também, que é importante demais. Comentário aí, como é que está o hype de vocês. Se pretendem jogar a expansão, se vão esperar uma promoção, né? E também que acharam do preço, se assustou ou não. E participem do nosso sorteio aí. Dê aquela moral, tá bom? O link aí na descrição. Se quiser apoiar o meu trabalho, considere se tornar um membro apoiador. Ajuda demais, galera. Dá uma olhadinha no botão aí, tá bom? Para ajudar é muito simples, né? Você não compra nem o preço de, sei lá... É mais barato que comprar um pastel, uma coxinha. É substancial, mas ajuda demais, tá bom? Dá uma olhadinha aí. Sempre deixo vários links de recomendações para vocês na descrição também. De videogame, acessórios, jogos. Se você estiver pensando em comprar alguma coisa, acessa a loja por um dos links aqui. Mesmo que você vá comprar um livro ou coisa que não tem nada a ver com o jogo. Se for de você acessar a loja por um dos meus links, automaticamente eles sabem que vocês foram indicados por mim. E isso ajuda muito. Fechou? Então é isso. Ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu e fui!